E, por exemplo, o órgão especial que não estava faltado, o saldo de saúde e transportes, mas fomos surpreendidos com a inversão de pauta, que seria positivo, mas para noticiar que se estaria podido vista, o desmagador vice-presidente, em favor dos servidores. Nós conseguimos entender até então que em favor dos servidores é isso, dando a entender que se votar hoje teria prejuízo aos servidores. Nós, nesse momento, vamos procurar o superintendente adquirido, para poder tentar saber o motivo dessa retirada de pauta, desse pedido de vista inesperado, do PL, que já foi discutido, não é um anteprojeto já discutido, já votado na comissão salarial, na comissão administrativa, e também será o próprio desembargador vice-presidente, que está substituindo o presidente, para tentar saber o motivo dessa retirada de pauta e, segundo ele, a bem do servidor.